Tem 23, processo 48.539.61.2746, recurso administrativo interposto pela empresa Quebec, projeto de construção limitada, em face do despacho 192 de 2012, emitido pela SGH, que não aprovou os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Sargento, apresentado pela recorrente, e revogou os respectivos despachos de aceite e registro para a realização desses estudos. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Em 12 de julho de 2007, a empresa Quebec Projetos Consultoria protocolou solicitação de registro para a elaboração dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Sargento. A SGH, por meio do despacho número 2381, de 2007, efetivou como ativo o registro da Quebec para a realização dos estudos. A decisão foi comunicada interessada por meio do ofício 1462, de 2007, no qual estabeleceu o prazo de entrega dos estudos até 30 de maio de 2008, conforme cronograma apresentado pela interessada. Pela correspondência sem número, de 9 de abril de 2008, a Quebec solicitou a prorrogação da entrega dos estudos para 30 de janeiro de 2009, pedido deferido pela SGH por meio do ofício 992, de 2008. Já em 16 de janeiro de 2009, a Quebec protocolou o relatório final dos estudos de inventário. Diante do despacho 1339, de 2009, os estudos entregues não receberam o aceite técnico devido a pendências diversas, dentre as quais a ausência de certificação quanto à inexistência de potenciais superiores a 1 megawatt nos trechos não contemplados pela partição de quedas proposta, conforme consta da nota técnica 140, de abril de 2008, da SGH. Assim, facultou-se a interessada a reapresentação dos estudos até 3 de julho de 2009. Então, segunda vez foi prorrogado aqui o prazo para apresentação de estudo. Em 25 de junho de 2009, a Quebec entregou nova versão dos estudos de inventário do Rio Sargento. Em 8 de outubro de 2009, por meio do despacho 3826, os estudos foram aceitos. A nota técnica 337, de 2009, e o ofício 4927, de outubro de 2009, que, respectivamente, a nota técnica fundamentou e o ofício comunicou o aceito técnico aos estudos, ressaltaram a necessidade de adequação de alguns tópicos, dentre os quais a apresentação de justificativas sobre a impossibilidade de implementação de aproveitamento de potência superior a 1 MW, no trecho mais amontante do Rio, o que, aliás, já havia sido solicitado pela nota técnica 140, de 2009. Por meio do ofício 4927, a SGH solicitou ainda a entrega até 6 de novembro de 2009, de CD-ROM, contendo os arquivos digitais dos estudos e os ajustes requeridos na nota técnica 337, de 2009. Em 4 de novembro de 2009, a Quebec protocolou o CD-ROM informando que foram incorporados ao texto os ajustes solicitados na nota técnica 337, de 2009. Já em fase de análise, a SGH, por intermédio da nota técnica 37, de janeiro de 2012, avaliou o estudo. Este identificou inconformidades e pendências técnicas em itens definidores do potencial hidroenergético, dentre os quais a partição de quedas, a não realização de estudos em trechos do Rio, os estudos energéticos não fundamentados e a ausência de apresentação da OPE, que é o Orçamento Padrão Eletrobras, e dos desenhos das obras civis. Dessa maneira, pelo despacho 192, de janeiro de 2012, a área técnica devolveu os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Sargento, apresentado pela Quebec, revogou o despacho 3.826, de 2009, que concedeu o aceite técnico, e também o despacho 2.381, de 2007, que efetivou o registro como ativo, em razão de os estudos realizados carecerem de conteúdo técnico adequado para a caracterização do potencial hidroenergético. A decisão foi notificada à Quebec pelo ofício 197 e foi recebida em 26 de janeiro de 2012. Inconformada, a Quebec interpôs recurso administrativo contra o despacho da SGH. A recorrente requereu a reconsideração da decisão, a manutenção do registro ativo e do aceite dos estudos de inventários e a permissão por um prazo de 90 dias para que possa complementar os estudos com a apresentação dos arranjos e orçamentos de prováveis usinas nos trechos 1 e 2, mesmo caso as mesmas sejam economicamente inviáveis. A SGH, em juízo de reconsideração, com base na nota técnica 294, de junho de 2012, entendeu por bem manter na íntegra a decisão recorrida. Em 25 de junho de 2012, fui sorteado como relator do processo e, por meio de petição protocolada em 9 de julho de 2012, a recorrente apresentou memorial e documentos aos autos. É o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Srs. Diretores, o recurso é tempestivo. Passo ao parágrafo 18. Verifica-se da nota técnica 37, de 2012, da SGH, que essa reprovou o estudo de inventário, haja vista que identificou as seguintes inconformidades e pendências técnicas em itens definidores do potencial hidroenergético. Estudos de partição de queda com premissas inadequadas ou não justificadas, a ausência de justificativas técnicas para a não realização de estudos em trecho do rio, estudos energéticos sem a fundamentação em estudos econômicos e a ausência de apresentação da OPE e dos desenhos das obras civis, impossibilitando a avaliação dos ICBs obtidos e, consequentemente, da melhor alternativa de partição de queda. Passa-se, então, a análise de tais aspectos. Primeiro ponto aos estudos de partição de queda. A recorrente argumentou que não teria motivos para renunciar ao acréscimo de aproveitamentos viáveis e que os trechos 1 e 2 da partição de quedas não apresentavam condições favoráveis à realização de aproveitamentos com potência superior a 1 MW. Alegou ainda que a divisão por trecho do rio remete a um conceito técnico de segmentação por condições de vazão mínima e, por isso, a segmentação está claramente condicionada aos principais afluentes do trecho principal do rio. Conforme demonstrado pelo SGH na nota 37, com o que se deve concordar, a foz de um rio, por si só, não é um ponto notável que deve restringir o estudo de partição de quedas do rio principal. Acresce-se que, como observado em juízo de reconsideração por meio da nota técnica 294, a segmentação proposta não permitiu considerar outros eixos, utilizando-se o potencial remanescente no trecho 2 e parte do trecho 1, reconhecendo-se a manifestação da SGH ao afirmar que os estudos de partição de quedas da recorrente conduziram a conclusões equivocadas que inviabilizaram a posição de outras alternativas de partição de queda que poderiam estar mais aderentes ao conceito de aproveitamento ótimo. Sobre a ausência de justificativa técnica, senhores diretores, a nota técnica 37 constatou que a inventariante descartou aproveitamentos com potencial superior a 1 MW no trecho 1 e 2 do rio Sargento, sem, no entanto, fundamentar o descarte por meio da OPE e do ICB, que é o Índice de Custo-Benefício, e do IA, que é o Índice Ambiental, conforme preconizados nos manuais de inventário da Eletrobras. Conquanto seja suficiente clara a imputação realizada, a recorrente preferiu argumentar que a complementação aos estudos, protocolada em 6 de novembro de 2009, contemplou três alternativas de partição. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a apontada ausência de justificativas, optando por argumentação paralela. Dessa maneira, considerando que a SGH por duas vezes concedeu prazo para a correção e complementação dos estudos, não se acolhe a argumentação apresentada. Sobre os estudos energéticos, a SGH, por meio da nota técnica nº 37, verificou que a recorrente utilizou o fator de capacidade de 0,60, diferente do sugerido no Manual de Inventário de Bacias Hidrográficas, edição 2007, que é de 0,55, o que resultou em investimento de 32% do tempo, indicando submotorização dos aproveitamentos. Constata-se dos autos que tanto a nota técnica nº 37 quanto a 294 apontaram inconformidades no fator de capacidade utilizado pela recorrente, haja vista tratasse de inventário simplificado e que as simulações realizadas pela SGH comprovaram a inadequação. Assim, não prosperam os argumentos juntados aos autos. Sobre a ausência da OPE e dos desenhos de obras civis, a recorrente alegou que o orçamento padrão eletrobrás, bem como os arranjos e os respectivos desenhos para a alternativa de partição de quedas, poderia ser enviados, caso fossem solicitados pela superintendência, quando dos pedidos de complementação, comprovando que a falta de seu envio não caracteriza fato grave para a devolução dos estudos na ANEL. Nesse contexto, conclui-se que o arrasoado da recorrente violou o artigo 15 da Resolução 393 de 98, que determina que a análise seja realizada, a análise do projeto do estudo de inventário, com base nos documentos apresentados, pressuposta, portanto, sua completude. Com efeito, o momento para complementações previsto no artigo 14, parágrafo 2 da Resolução 393 de 98, já se encontra superado. No caso, SGH, e que eu repriso por duas ocasiões, concedeu prazo para a correção de complementação dos estudos. Conforme podemos observar, não é uma prática comum. No processo anterior, não houve prazo de complementação. Nesse caso, houve prazo para complementação em dois momentos, e mesmo assim a recorrente não usou o prazo que lhe foi facultado para apresentar os documentos pedidos. Por fim, observa-se, diante da reprovação dos estudos apresentados, que somente acompanham a revogação do respectivo despacho de registro, haja vista a alteração do regime jurídico a ele aplicável. Isso é, senhores diretores, após a edição da Resolução Normativa 343, de 9 de dezembro de 2008, foi assegurado ao autor do estudo de inventário e de revisão de inventário o direito de preferência a, no máximo, 40% do potencial inventariado, ou, no mínimo, um aproveitamento identificado, desde que enquadrado como o PCH. O direito de preferência apenas se aplica aos registros expedidos após a vigência da nova resolução, que foi em 2008. Como o pedido de registro aqui, data de 2007, logo, é razoável que se revolve o registro para que o empreendedor possa se enquadrar no novo regime jurídico. Fundado desse exame, e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.39.61.2007.46, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Quebec, em face do despacho 192, de 2012, emitido pela SGH, que não aprovou os estudos de inventário do Rio Sargento e revogou os respectivos despachos de aceite e registro para a realização desses estudos, para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Incluído por conhecer do recurso administrativo interposto pela Quebec, projetos de consultoria ilimitada, em face do despacho 192, emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, que não aprovou os estudos de inventário do Rio Sargento e revogou os respectivos despachos de aceite e registro para a realização desses estudos, para, no mérito, negar-lhe provimento. Obrigado.